Obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Segundo o Observatório Nacional de Diabetes, existe uma prevalência elevada de diabetes na população portuguesa, principalmente entre os 20 e 79 anos de idade, o que corresponde mais ou menos a 13% e portanto a cerca de 1 milhão de pessoas, das quais 43% ainda não diagnosticadas. É já considerada a epidemia do século XXI e portanto é um desafio de saúde pública e também político, que implica medidas de urgência designadamente a nível da prevenção. Os últimos governos apostaram no combate à diabetes, como bem exemplifica o facto, por exemplo, do total de consultas realizadas nos cuidados primários ter aumentado de 6,1% em 2011 para 8,3% em 2014. Aliás, no final da passada legislatura, o Parlamento aprovou por proposta do PSD uma resolução através do qual se recomenda ao Governo o reforço das medidas de prevenção, controle e tratamento da diabetes, sendo designadamente aumentando a informação, promovendo atividade física, rastreios à diabetes e reforçando ainda mais as consultas. Gostaria, pois, de saber se o Sr. Ministro tem presente a referir das recomendações e se lhe vai dar seguimento, como é aliás a obrigação do Governo, para mais uma matéria tão relevante como é a do combate à diabetes. A segunda questão, Sr. Ministro, é que defendeu-se igualmente nesta referida resolução a promoção de uma gestão integrada da diabetes, sendo disso um bom exemplo, o muito que é feito no setor social, como é o caso da Associação Protetora de Diabéticos de Portugal, uma entidade que presta cuidados de saúde a quase 400 doentes por dia, que trata dos casos mais graves e que o faz através de uma abordagem integrada em que o doente é visto na mesma deslocação em diversas especialidades médicas, o que é de extrema relevância se considerarmos que a diabetes atinge os diversos órgãos e o doente necessita, assim, ter-se de deslocar a diversos estabelecimentos de saúde, assim se humanizando os cuidados, bem como se obtém maior eficiência. Acontece que a Associação tinha constado acordos plurianuais que acabaram, por decisão ainda dos governos socialistas do Ingeniero Sócrates, tendo no ano passado o anterior governo voltado a assinar com aquela importante associação, que é, como o Sr. Ministro sabe, a mais antiga do mundo, já com 90 anos, mas, como eu dizia, assinámos um acordo por dois anos e que termina daqui a seis meses. O que gostaria de saber, Sr. Ministro, é se o Governo tenciona ou não dotar esta importante atividade de setor social, tanto concretamente da Associação Projetória de Diabéticos de Portugal, de uma maior previsibilidade e estabilidade, garantindo aos muitos milhares de diabéticos que beneficiam do seu serviço poderem continuar a ser tratados neste estabelecimento único do país vocacionado para o tratamento da diabetes.